Lucas Styles na voz DJ Repics Evolution Naquele pic só putaria A revolução do bandera A epiranha se prepara que cê vai sentar na vara Que eu não sou o Zama Bin Laden, eu sou o Zama Bengala Que eu não sou o Zama Bin Laden, eu sou o Zama Bengala A Enova se prepara que tu vai sentar na vara Que eu não sou o Zama Bin Laden, eu sou o Zama Bengala Eu tava, eu tava, eu tava tranquilo no meio de tanta gente Perguntei o nome da novela, disse que era M, M, M Cabelinho ruivinho de um jeito que me deixou contente No beco foi história, no beco foi história Começou na conversa, quando eu vi eu catuquei a jota No beco foi história, no beco foi história Começou na conversa, quando eu vi eu catuquei a jota Começou na conversa, quando eu vi eu catuquei a jota Começou na conversa, quando eu vi eu purei a jota Lucas Stiles naquele, naquele pic só putaria Naquele, naquele pic só putaria Naquele pic só putaria E o nome da novela, disse que era M, só putaria Tá ligado, tá ligado, né? Tá ligado, piranha? DJ Repix Evolution, a revolução do Mandela Obrigado, piranha! Eu não sou da Mabengladen Eu sou da Mabengladen Eu não sou da Mabengladen Eu sou da Mabengladen Eu tava, eu tava, eu tava tranquilo no meio de tanta gente Perguntei o nome da novela, disse que era M, 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 M Tá ligado, piranha? E o Bico foi história Começou na conversa, quando eu vi eu catuquei a jota Começou na conversa, quando eu vi eu purei a jota Lucas Stiles naquele, naquele pic só putaria Naquele, naquele pic só putaria Naquele pic só putaria Naquele pic só putaria E o nome da novela, disse que era M Só putaria Tá ligado, né? Tá ligado, piranha? De DJ Repix Evolution A REVOLUÇÃO DO MATELA